A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade acompanha uma ação policial da equipe Raio no bairro São João del Rey, em Cuiabá. Tráfico de entorpecente, acompanhe com a gente! É só esse veículo aqui, é de um dos suspeitos que conseguiu fugir dentro desta residência drogas e um suspeito preso e você vai acompanhar a partir de agora com a nossa equipe de reportagem toda esta ação da equipe do Raio da Polícia Militar. Olha a quantidade de drogas que a equipe Raio conseguiu prender aqui nesta residência. Olha um cidadão aí, onde ele se encontrava com duas porções no seu bolso e uma certa quantidade de dinheiro. Em conversa com o mesmo, ficou nervoso ali e acabou dizendo que na sua casa haveria um outro rapaz com uma grande quantidade de entorpecente. Tranquilamente deslocamos com ele aqui e quando chegamos na sua residência, o rapaz que realmente ele falou que estava aqui, saiu correndo, abandonou o veículo que ele estava. Ele franqueou a entrada para a gente aqui, levou nós, a equipe, até a geladeira, onde estava todo estorpecente e no guarda-roupa o dinheiro. Olha só os policiais da equipe Raio subindo ali para fazer uma varredura, por onde esse suspeito conseguiu fugir da equipe e eles encontraram aqui neste terreno ao lado, olha só aqui, telefones celulares, telefones celulares foram encontrados aqui do lado. Olha só que o suspeito deixou para trás, um carregador e um telefone celular que será periciado pela Polícia Judiciária Civil. E aqui na casa ao lado, parece que é uma casa abandonada, só que aqui tem uma motocicleta aqui dentro. A equipe da Polícia Militar, quando chegou aqui, ele conseguiu fugir, porque aqui nos fundos da casa é muro bem baixinho, então ele conseguiu pular e ganhar aí as ruas aqui do bairro São João do El Rey. Chegamos aqui no Sisk Verdão e Puiabá, juntamente com a equipe Raio. O suspeito está aqui, ele já tem passagens pela polícia, usa a tornozeleira eletrônica, inclusive está ligada. E a droga está aí, nas imagens de André Rezende. O outro suspeito, que estava lá na casa, começou a pular o muro, saiu correndo e conseguiu fugir da guarnição, só que deixou para trás o telefone celular e o carregador, que será entregue para a Polícia Judiciária Civil, que vai servir de investigação. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Walter Migo Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.